Vamos lá com o Max. Olha, o Max achou um osso. Você tá achando que os filhotes vão querer o osso dele, ó. Olha lá, olha lá. Tá fugindo, Max. Tá fugindo. Olha, o Max tá fugindo com o osso. Olha, aquele ali. Olha, olha, que legal. É a brincadeira. Olha lá, foi tudo lá no Max. O Max vai ter que fugir deles, ó. Ó, fugindo deles. Olha que belezinha. Que bonitinho, ó. Pega a linguinha de fogo. Olha. Olha. Olha lá o Max. Vamos pegar o Max? Vamos pegar o Max? O Max fugiu. Olha lá o pretinho, olha engraçadinho. Olha. Olha o pretinho. O pretinho vai chegando devagarzinho. E o Max tá com osso, tá com medo de tomar. Não tomaceu não, Max. Olha o pretinho, o pretinho é animadinho. Olha, já chega a banana. Feliz. Feliz na vida. Olha o Max. O Max ficou doido com esse osso. Doidinho com esse osso. Olha as cachorradinhas brincando. Brincando. Cadê o preto? O preto gosta de brincar com eles também. Pula. Pula. Pula aqui. Pula. Olha a carinha dele. Que bonitinho. Olha o Max, seu amigo. Ó. Tá com medo de pegar o osso seu, ó. Olha. 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 Olha lá. Pega o osso dele. Pega. Olha a carinha dele. Ó. Olha que bonitinho. Tá tentando tomar o osso dele, ó. O que você tá fazendo, cachorra? Ó. Ó. Vamos abrir a boquinha do outro. Que belezinha. A gente tá querendo pegar o osso mesmo. Deitou ali com medo. Fugiu. Tá com medo de pegar o osso dele. E os dois vão atrás, ó. Vão atrás dele. Escondendo a mira. Fica gravadinho. Ó. Isso, o rateiro. Fazendo com o que não quer nada. O que não quer nada. Olha o outro, amiguinhinho. Pra ajudar ele. Que bonitinho os cachorros. Ó. Tá bonitinho, ó. Olha isso aqui. Olha. O Max tá molhando o osso ainda. Olha. Eles vão rambendo. Um português dando-te uma caixinha e brincar. O que você acha, cachorrinho? Olha esses dois. Eu comecei a brincar. Olha. Olha. Olha só a perninha do outro. Olha. Que bonitinho. Esse otão de olho no osso. Olha. Que bonito o cachorrinho. Que bonito. Olha o treino. Que bonitinho. Aquela ali tá rolando sozinha. Olha lá. Deixa o vosso sozinho Ele está vendo Olha Os pequenininhos estão chegando Devagarzinho Olha o vosso lá Olha o pacote de cachorro Que belezinha Cada virada que eles dão Olha Uma fita verde Olha O Max que achou essa fita verde Os cachorrinhos estão com medo Escondeu Olha O que é esse Max? O que é esse negócio Max? Olha Que embrano Olha O cachorrinho já vem ver O que é isso? Vem Vem cá vem Olha Muito grande Ó Vem roubando Olha lá Ele ficou interessado Olha como ele ficou interessado O cachorrinho É interessado Vem 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 Olha Max O cachorrinho Vem 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 Traz 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 seus amiguinhos Olha quantos amiguinhos você tem Max Olha quantos amiguinhos cachorros Olha Quantos amiguinhos cachorros Olha Que bonitinho Olha que a gente está fazendo a moça do Max Olha Lombendo até Olha O que está fazendo? O que está acontecendo? Olha Que amigão você tem Olha Olha Que bonitinho Olha Um Os dois Olha Que bonitinho Olha Olha lá Já vão atrás do Max Max Vem Vamos ver se ele já está É um bom punhado de cachorro É um bom punhado de cachorro É um bom punhado de cachorro